O comércio exterior brasileiro responde por cerca de 20% da economia do país. Para que o setor tenha dinamismo, acordos comerciais são firmados pelo Brasil com países de quase todos os continentes. Saiba um pouco mais sobre essas parcerias na reportagem de Paulo La Sálvia. Os parceiros comerciais do Brasil e do Mercosul são os mais variados possíveis em praticamente todos os continentes. Na América do Sul, envolvem Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana e Suriname. No Caribe, Cuba. Na Ásia, Índia, China e Coreia do Sul. No Oriente Médio, Israel e Palestina. Na África, Moçambique, Angola, Malaui, Egito, África do Sul, Botsuana, Lesoto, Suazilândia e Namíbia. E na América do Norte, México e Estados Unidos. México, Colômbia e Estados Unidos foram visitados pela presidenta Dilma Rousseff neste ano. Em cada um deles, acordos foram fechados ou ampliados. Nos Estados Unidos, por exemplo, só na área de comércio exterior, foram firmados cinco acordos, como o de convergência de regras. Hoje, as principais barreiras para a entrada de produtos brasileiros no mercado norte-americano, de produtos industriais, não se encontram nas tarifas, e sim nas barreiras regulatórias, nas exigências regulatórias. O acordo de convergência visa justamente a eliminação dessas barreiras, e já temos praticamente pronto um primeiro acordo setorial na área de cerâmicas, que já vai permitir exportação de ambos os lados, na verdade, sem os custos inerentes a cumprimento de todas essas exigências. O Brasil ainda abriu negociação em agosto para acordos comerciais com a Tunísia, Canadá e Líbano. O câmbio nos dá agora a oportunidade de compensar algumas desvantagens e ampliar a presença das empresas brasileiras. A exportação nada mais é do que uma forma de contratar demanda externa. E o Brasil tem possibilidade de ampliar muito a sua inserção internacional. O comércio internacional representa pouco mais de 20% do PIB no Brasil. Países como o nosso, por exemplo, dos BRICS, tem no comércio internacional algo que corresponde quase ao dobro do que o Brasil faz. Portanto, temos muito o que fazer. Mas um ponto é essencial, é integrar o Brasil de forma mais efetiva a essa rede de acordos internacionais, considerando que o mundo vive um processo de reconfiguração dos blocos econômicos. Outra aposta do governo brasileiro é fechar até o fim do ano um acordo de livre comércio com a União Europeia. Para isso, o Mercosul e a União Europeia precisam apresentar propostas simultâneas nas áreas agrícola, industrial, de bens, serviços e compras governamentais. Nós estamos trabalhando nesse acordo com a União Europeia num outro marco, que é a relação já e a negociação com a comissária europeia. Portanto, vamos agora, depois da reunião teca que foi realizada há 15 dias atrás, nós estamos chamando uma reunião, aí sim, de caráter ministerial com a comissária europeia, para iniciarmos finalmente a troca de oferta. Para ampliar as relações comerciais do Brasil com o mundo, o Itamaraty também entra no processo, capacitando funcionários aqui e no exterior. Hoje, nós temos 104 escritórios no exterior, em 83 países, localizados nessas embaixadas e consulados gerais. E aqui o departamento trabalha com temas como inteligência comercial, organização de missões, atração de investimentos e, evidentemente, sempre na melhoria, na capacitação dos nossos recursos humanos aqui no Brasil e lá no exterior. Um exemplo desse intercâmbio do Brasil com o mundo é a indústria de infraestrutura. Na última década, segundo a Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base, as exportações do setor aumentaram 20 vezes e chegaram a 10 bilhões de dólares no ano passado. Talvez a indústria de infraestrutura no Brasil seja a indústria mais internacionalizada que o Brasil tem. Quando olhamos o setor de infraestrutura, olhamos que o Brasil hoje tem as multinacionais da infraestrutura. São as primeiras empresas a se internacionalizar. Uma empresa de infraestrutura, ao desenvolver um projeto em um país, precisa se localizar no projeto, no país. Precisa estar presente, precisa abrir escritório, precisa desenvolver equipe e pessoal no país.